Estava o canto abandonado, já pouca gente ligava e já o poeta pensava que o que faço não há nada. Mas numa certa madrugada que pôs o povo em alvação, acabou-se a opressão e novo dia amanheceu e a cultura renasceu, esta velha tradição. Nasceram novos horizontes, novas estrelas brilharam, novos caminhos estrelharam e abriram-se novas pontes. Procurraram vales e montes em busca desta cultura, onde a poesia é mais pura, por inspiração divina, que é mais chato, mais infina, sempre feito pela mistura. E está alguém aqui presente, que tanto pode ter me procurado. Senhor doutor, muito obrigado. Obrigado a toda a gente, obrigado e estou contente. Agradeço-lhes o coração, pelo valor que me dá. Talvez, sem tanto merecer, eu pouco mais que a fazer, guarda-se, filho de maldão. Senhor doutor José Coates, o meu carinho e o meu apreço, e o bem que de vós mereço, a todos um grande abraço. Para cada um, um pedaço do que tenho e faço e jura, que antes de ir para a sepultura, dar-me mais e fazer empenho. Mas dou-lhe o pouco que tenho, que há alguém a dar para curar. Senhor doutor, muito obrigado.